Gente, vamos entrevistar hoje Bruno Garfinkel, presidente do Conselho de Administração da Porto Seguro. Não percam! Oi Bruno, super bem-vindo aqui ao Show Business, é um prazer tê-lo aqui conosco, você está num ramo de seguros, né? Eu estava pensando aqui um pouquinho antes de começar a nossa conversa, como é que uma empresa de seguros, como a Porto Seguro, como outras, funciona no meio de uma pandemia de um ambiente tão inseguro? Primeira coisa, foi uma surpresa tanto para as seguradoras quanto foi para o público em geral. Nos contratos de seguro, especialmente do Brasil, normalmente não constam coberturas de pandemia, de asteroide, de guerras, são coisas que são não previstas do mundo cotidiano e como a gente não quer repassar esse custo para as apólices, a gente acaba excluindo isso, então o mercado fez isso. No caso da pandemia do coronavírus, foi uma questão bastante delicada, pois as seguradoras também servem uma função social, de restabelecer patrimônio para aquelas pessoas que confiaram nas seguradoras, especialmente no caso da Porto Seguro. Então, logo que se iniciou a pandemia, nós tomamos a decisão, em especial no seguro de vida, de dar a cobertura securitária para que as pessoas, poxa, continuassem, primeiro, poder seguir as suas vidas e, segundo, não parassem de acreditar na instituição seguro. Então, foi um ano bem atípico, porque a gente teve que fazer concessões de modo a proteger o que é o mercado e também as pessoas. Bruno, existe também, existe seguro, eu não sei como é que eu queria que você explicasse para a gente, conta assim, perda de faturamento das empresas, como é que ficou o seguro de vida com tanta gente morrendo? Essas duas coisas, elas mudaram com a pandemia? Olha, mudou o interesse das pessoas, pois seguro, no Brasil, ele ainda é um produto que pouca gente consome. Por exemplo, no seguro de automóvel, só 30% dos veículos emplacados, de fato, tem seguro rodando nas ruas. Seguro de residência, o número é ainda menor, é algo na casa de 15% das residências tem seguro. Quando a gente fala de seguro de vida, a proteção cai ainda mais, exceto aquelas microcoberturas que estão atreladas a cartão de crédito ou a consumo. Então, o interesse do brasileiro por seguro como um todo é uma novidade, é um produto que está em desenvolvimento e tem muito espaço para crescer. No caso da... quando a gente observou a pandemia, a gente percebe que muita gente começou a procurar o seguro de vida, porque a televisão transmitindo um pouco de medo, não tem como não ter medo depois de acompanhar todos os números de óbitos que o Ministério da Saúde posta todos os dias, então as pessoas começam a procurar. Fala, não, não, eu preciso de um seguro de vida, eu estou sob ameaça. Então, elas procuram essa proteção. E isso vale também para as empresas que, agora preocupadas em não perder o faturamento, também têm modalidades de seguro que têm este tipo de proteção. Antigamente, elas não procuravam essa modalidade de seguro. Não. A empresa, não, né? Você sabe, né, Sônia? A gente é um país em desenvolvimento, então nem todo mundo tem... Há muito tempo, né, Bruno? Há muito tempo. Pois é, há bastante tempo. As pessoas têm um orçamento e você tem que tomar uma decisão do que vai consumir. E eu entendo que isso faz parte, pois o que é mais importante, a escola do meu filho ou o seguro de vida? A escola do meu filho, eu vou ver amanhã o problema. O seguro de vida é uma hipótese se eu falecer. Então, assim, existe essa seleção adversa que acaba jogando seguro para o futuro. A procura por seguros de vida aumentou quanto na Porto Seguro, por exemplo? Aumentou 15%. Você esperava mais? Não, eu não esperava nada. Eu esperava que no dia seguinte da pandemia as pessoas iam parar de comprar seguro 100% e que a gente ia ter que passar por bons e maus bocados, assim. Isso sim, que é o que eu acreditava. Agora, assim, foi surpreendente a maneira como o mercado se adaptou à pandemia e percebi o seguinte, que as pessoas, quando tiveram mais receio, elas perceberam também que, assim, olha, eu já estou com tanta dificuldade que eu não posso correr o risco de ter mais problema. Então, eu não vou deixar de pagar o seguro do carro, não vou deixar de pagar o seguro de vida. Então, assim, eu fiquei muito feliz... Ainda caiu também. A Inadi, não, ficou ok. A gente não teve um aumento de Inadi em Plains. A gente teve, sim, um aumento... De diminuição, teve? De diminuição, sim. Em especial no seguro de automóvel. Então, assim, parou de vender carro, parou de fazer seguro. De seguros novos. A gente chama essa modalidade de seguro novo, que é aquele cara que está entrando no contrato. Os contratos que já eram vigentes tiveram um pequeno aumento de inadimplência, mas nada significativo. A gente conseguiu transformar uma ideia que a gente tinha há muitos anos em materialidade. Então, e é uma coisa que é inusitável. A gente sempre olhou para o mercado de saúde do Brasil, seguro saúde, com uma certa ressalva, porque ele é muito... Tem muita interferência do governo, da ANS, nos reajustos. Então, é muito difícil de operar nesse mercado. Mas a gente sempre ficou olhando para telemedicina ou videomedicina como uma saída para reduzir custo e poder atender mais pessoas. E a pandemia trouxe essa oportunidade. As pessoas não estão mais indo ao hospital para serem atendidas. Eu não vou no hospital para ser atendido. Tenho certeza que você também evitaria. Evita de qualquer jeito. Agora, por que o Bruno e a Sônia têm o privilégio de ter contatos com médicos de confiança, médicos de família que nos atendem, e a população em geral não pode ter? Então, havia esse bloqueio que a pandemia quebrou, permitindo que as operadoras começassem a atender também ao público, o que dá uma abertura para novos produtos mais competitivos e que permita a maior inclusão de pessoas na saúde privada, que eu acho fantástico para desafogar os sistemas públicos também. Então, isso eu acho que foi o grande mérito da pandemia. De tudo de ruim que está acontecendo, acho que este é um legado positivo que a gente pode apoiar no futuro. A telemedicina foi liberada por seguradoras? Ela foi liberada, acho que praticamente todo o mercado hoje atua com a telemedicina, e a INS e todos os médicos, a associação médica, aceitou que durante a pandemia isso começasse. Agora, quero ver tirar. Como é que você vai tirar isso? As pessoas estão se acomodando. É que nem tirar o Zoom da gente quando acabar a pandemia. Eu tenho um amigo no... Eles querem tirar? Quem quer tirar? Conta um pouquinho disso. Não, é que a associação médica tem que se adaptar. A receita do médico é a consulta. Então, é difícil você substituir um momento pessoal onde você tem a empatia de falar com o seu paciente e transmitir confiança para este paciente quando você está tratando de doenças talvez graves, a maioria, muitas vezes. Agora, a telemedicina, eu acho que ela é uma atenção primária. É aquele bate-papo que você vai ter com um pediatra. Quando você está em casa à noite, o bebê está chorando. Por que você tem que ir até o hospital? Às vezes, uma simples ligação, um vídeo, e o médico consegue te acalmar. Então, eu acho que antes era nada. Agora, na pandemia, virou tudo. E quando passar o momento mais grave agora do corona, eu acho que a gente vai para o meio termo, onde uma atenção primária de menor custo pode se tornar realidade definitiva. e as especialidades médicas continuarão tendo todo o carinho pessoal e a empatia que merece. Eu acho isso bastante provável. Então, acho que a gente vai se adaptando. E assim como os executivos também. Eu viajava todo mês, três vezes por mês. Será que eu vou fazer as mesmas três viagens que eu fazia? Ou eu vou dar uma mudadinha nessa agenda também? Acho que muita coisa vai mudar. A gente vai ter uma volta à normalidade bem diferente, eu acredito. Eu já não acredito numa volta tão rápida à normalidade. Eu acho que isso vai demorar pelo menos um ano e mais um pouco. Nós vamos ter que nos acostumar com essa máscara, mesmo com vacinação, sem vacinação. Mas, olha, eu vou te interromper um minutinho que a gente volta já já. Estamos de volta na nossa conversa aqui, Blana. Eu queria explorar um pouquinho o que você fez com a Porto Seguro assim que a pandemia começou. Você colocou todo mundo em home office, hoje essas pessoas estão aonde. Como é que funciona a empresa? Quantos funcionários? Me conta um pouco da organização. Olha, Sônia, a gente sempre investiu em tecnologia de home office. Era como um modelo de contingência, caso o prédio onde fica toda a parte de infraestrutura não funcionasse. Então, a gente tinha mil posições em home office há mais de cinco anos já trabalhando. Então, quando a pandemia aconteceu, em uma semana, a gente conseguiu transferir dos 12 mil funcionários, 8 mil se moveram para trabalhar de casa. Isso em uma semana. Então, foi bastante rápida essa transição, porque a gente já tinha uma experiência bem-sucedida com mil pessoas que já faziam esse tipo de trabalho. Então, isso foi uma coisa que tranquilizou. Agora, uma coisa que eu aprendi com o meu pai foi que a empresa precisa ter caixa quando você tem esses momentos de desgraça. E aí tem uma expressão americana, cash is king, que todo mundo fala nas empresas de administração. Dinheiro é doce, né? É doce na boca. É. E aí você fala assim, puxa, será que a gente tem caixa para suportar as nossas obrigações? E quantos dias ou meses de caixa nós temos para suportar nossas operações? Essas duas perguntas me tiraram o sono, fiquei sem dormir três dias. Por quê? Tem os funcionários, tem os clientes, tem os prestadores de serviço, tem os fornecedores que atendem com diversas plataformas tecnológicas, Google e Amazon, tudo o que você pode imaginar. E você fala, poxa, a gente tem dinheiro para pagar tudo isso? E quanto tempo esse dinheiro acaba? E aí eu estava até lendo no jornal uma matéria que o pessoal lá do 3G Capital estava já correndo atrás de dinheiro. Quando falou de pandemia na Europa, eles já estavam pegando empréstimo em função da pandemia. E eu li isso no jornal. E falei com o nosso diretor financeiro, e falei, olha, vamos tomar empréstimo também, porque é melhor a gente ter caixa sobrando do que faltar. Então a gente acabou também abrindo linhas importantes de crédito naquela ocasião. A gente nem sabia se precisava ou não, mas a certeza de que a gente tinha uma empresa sólida para suportar uma pandemia, seja ela qual fosse o limite desta pandemia, demorou uma semana. Uma semana eu senti que o caixa era robusto, que a gente podia ficar um ano sem faturamento, a gente ia pagar todo mundo igual, Nossa, você fez um head gigante. Não, a gente fez um head que, assim, eu falei, olha, eu não vou quebrar, de jeito nenhum. Pode acabar o país, a gente vai ficar em pé, a gente é a Porto Seguro. Você me esperou pelas medidas do governo. O governo, por exemplo, o BNDES, estava disponibilizando recursos, justamente para sucesso de caixa. isso, enfim, aconteceu depois, pelo jeito do que você contou agora. Vocês não usaram essa facilidade? Não, a gente não usou nenhum incentivo, nenhuma facilidade criada a posteriori. Eu acho que isso é um pouco de síndrome de família que teve imigração. Então, a gente, em algum momento, na história da minha família, precisamos de alguma coisa, tivemos que pedir coisas, e não foi fácil. Então, a história que nós aprendemos, e falamos isso na mesa de jantar, é muito do tipo, olha, o ideal é você nunca precisar pedir nada. Então, o que nós vamos fazer para não contar com isso? Porque se a gente tiver que contar com isso, muito provavelmente, a gente vai estar em uma situação péssima. E olha, eu acho que fizemos um bom trabalho, a empresa vai terminar 2020 mais sólida do que começou. Vocês utilizaram a regra de redução de salário e jornada? Não. A gente fez uma outra, a gente fez uma outra linha. Também antes? Não, imediatamente. Juntei com algum grupo de empresários, aderimos a um não demita, então congelamos todas as movimentações de desligamento por três meses, os três meses iniciais, que era o lockdown, então a gente falou, ninguém demite ninguém, então teve vários empresários que aderiram a esse movimento. Tinha nome a esse movimento? Tem nome? Chamava não demita, hashtag não demita. Tá, tá, tá. Eu sei qual é. depois nós optamos em oferecer para as pessoas antecipação de férias, redução de banco de horas, movimentos normais de uma gestão de recursos humanos. Depois, lógico, depois de três meses a vida se reestabeleceu, as pessoas começaram a circular novamente, e aí a gente retomou a gestão por performance. Então, ah, pô, tem uma pessoa que não está performando, ela pode sim ser desligada pelo seu chefe, eu não posso controlar isso o resto da vida. Mas pelo menos nos primeiros meses de pandemia, a decisão era, não vamos agravar a situação em que o país já se encontra e nem deixar as pessoas mais nervosas. Os 25% de redução de salário que é mexido pelo governo, junto com redução de carga horária, vocês não optaram por isso porque vocês tinham demandas já para a empresa funcionar normalmente, ou que acharam que uma política não necessária? Seria uma política financeira e não uma política que representa a nossa essência. A filosofia da companhia é ser cada vez mais um porto seguro para os seus funcionários, corretores, clientes e acionistas. E ser um porto seguro não é você abandonar o cara ao relento em um momento grave como esse. Lógico, não quero me comprometer com a ideia de que ninguém nunca vai ser demitido porque isso não é real. É uma empresa, a empresa tem que ser gerida como tal. Mas o que a gente pode fazer quando é importante, você tem que ter essa coisa um pouco mais superior e de não pensar na parte financeira e atender as pessoas. Como é que você vê daqui para frente as funções de uma seguradora? Como é que você olha para o ano, vamos dizer, para o curto, médio, e se der longo prazo? Quando eu disse para você que nós continuamos com os mesmos 12.080 funcionários, eu apenas, é que os temporários eu não contei, mas nós abrimos 10 mil vagas na pandemia. Nós contratamos já 8.500 pessoas para trabalhar como temporários para ganhar 1.500 reais por mês para passarem por um treinamento de o que é o mercado de seguro de modo que eles possam, depois da pandemia, depois de trabalhar como temporários na Porto, poderem buscar ou uma posição no mercado segurador ou levar esses ensinamentos para a vida. Esse projeto, Sônia, ele se chama Meu Porto Seguro e a ideia é por quê? Porque todo mundo tem o direito de ter o seu Porto Seguro. Então, eu sou na minha família, com os meus filhos, um Porto Seguro. Você é na sua família. Então, assim, todo mundo tem o direito de ser. Então, a gente criou esse negócio que era uma forma de, em vez de dar uma cesta básica, que a gente deu também, mas a ideia era vamos criar um modelo de ensinar as pessoas uma nova profissão porque a gente não sabe como que essas carreiras vão continuar. Então, esse projeto é muito legal. Você perdeu um boom na área de seguro? Você perdeu um boom? Essa gente vai ter aonde trabalhar? Nossa, muito legal. Você pode dizer quanto vocês investiram nisso? Posso. A gente destacou 10% do lucro da empresa. A empresa é capital aberto, então eu tive que negociar isso com os demais acionistas, mas tiramos 10%. Foi algo em torno de 120 milhões de reais e nos dá muito orgulho porque eu tenho hoje 10 mil pessoas que me mandam mensagem no celular agradecendo a oportunidade de poder ter retomado a sua vida, de ter perseguido seus sonhos. Então, eu acho assim, aí que eu ia voltar para a história do curto, médio e longo prazo. Eu acho que a Porto Seguro saiu mais forte dessa pandemia, especialmente no que tange a cultura e essência do que a gente faz, porque nós conseguimos num momento muito difícil não só falar para a sociedade, mas todos os 12 mil funcionários da Porto têm muito orgulho desse projeto, porque é algo que eles vendiam e podiam indicar as pessoas que estavam no seu círculo para terem uma ajuda também. Então, é como se todo mundo virasse um grupo em prol do bem dos outros e isso é ser Porto Seguro na veia. E eu acho que se a gente consegue dar continuidade a esse movimento de cultura, eu acho que cultura é melhor que estratégia, então é mais sólido isso. Então, para o futuro, a gente sai de uma base muito forte para depois que as vacinas chegarem e a gente poder aí sim investir na parte de negócio, processo, inovação, tudo isso vai acontecer também, mas na parte de cultura eu acho que a gente sai muito fortalecido. Bruno, isso tem a ver com vocês serem imigrantes, então a sua família é de imigrantes, que foram acolhidos, vamos dizer aqui, num Porto Seguro, que era o Brasil. Conta um pouquinho a história da Porto Seguro. Meu avô e a minha avó vieram na Romênia por parte de pais e por parte de mãe da Itália, então temos duas vertentes aqui, uma parte judia, uma parte cristã, então é uma grande uma salada mista, como muitos brasileiros, a gente aqui é tudo misturado. Na hora de dificuldade de ser reza, para quem? Não, eu sou mais assim, eu acredito numa força superior, mas eu não tenho religião específica, eu peço a Deus e ponto, eu não escolho um Deus específico, pode qualquer um que me atender, está ótimo, muito obrigado. Seus avós vieram? Vieram e com nada, modelo pós-guerra, pré-guerra, tudo por ali e trabalhando, cada um ajudando ao outro sempre, especialmente a comunidade judaica, um sempre ajudou o outro a se relocar quando, lá para as décadas de 40, e nem os italianos, então assim, foi sempre uma cultura de ajudar ao próximo e eu acho que quando o senhor Abraão, meu avô, ele acabou indo trabalhar no mercado de seguros e aí em 1972 comprou o controle de uma pequena seguradora que era a Porto Seguro de um outro grupo e aí que começou o trabalho do Império, infelizmente ele faleceu em 78 e meu pai, Jaime, assumiu e o Jaime com 30 anos de idade fez uma carreira muito legal e criou a Porto Seguro que vocês conhecem hoje, uma empresa com 27 empresas, 40 produtos, que atende 8 milhões de clientes no Brasil e no Uruguai, então assim, foi um trabalho de muito suor, mas muito amor envolvido. Você e isso eram uma empresa de capital fechado, óbvio, né? Quando é que vocês abriram capital e começaram realmente a acelerar no desenvolvimento? Se é que uma coisa tem a ver com a outra? Não, assim, a gente era capital fechado e familiar, então havia outros membros da família que queriam perseguir outros sonhos e uma função que a gente acredita muito é que a felicidade está atrelada à liberdade, então não dá para você segurar alguém infeliz que não está podendo perseguir ou até a sua autorealização. Então, a abertura de capital ela foi mais um evento de liquidez para a saída de alguns membros da família do que necessariamente o investimento na companhia. A companhia ela tem resultados positivos desde sempre, sempre melhorando, então assim, não é um problema de geração de caixa, a gente tem conseguido se financiar sozinhos e não temos nada, não precisamos de mais capital, a gente precisa continuar fazendo o que está fazendo bem feito. Bruno, eu vou te interromper mais um minutinho e a gente volta já já. O ramo de seguros é um porto seguro? Porque pelo jeito que você descreveu a empresa no bloco anterior, parece que vocês não tiveram momentos ruins. Vocês, eu, na minha carreira como jornalista, jornalista econômica, eu já vi muita empresa de seguro quebrar. Eu queria saber qual é a fórmula? Primeiro, é necessário um grau de diversificação. Então, empresas que passam por dificuldades às vezes apostam num único nicho e aí pode haver uma surpresa e isso gerar um prejuízo naquela carteira em específico. Então, assim como as pessoas diversificam renda fixa, bolsa, fundos multimercado, câmbio e imóveis também, porque você quer um pouco de coisas mais líquidas, numa empresa de seguros isso também é necessário. A Porto nasceu como uma empresa essencialmente de seguro de automóvel e faz 20 anos que a gente vem investindo em outras linhas de negócio para não ser dependente do resultado do seguro de automóvel. Então, hoje, o seguro de carro representa cada vez menos do resultado da companhia. Então, quando os solavancos acontecem, sim, vão ter carteiras que a gente vai ter prejuízo, mas nós vamos ter resultados positivos em outras. E esse mix acaba dando uma certa estabilidade. Os investidores acabam sempre nos criticando, falam assim, ah, mas vocês podiam fazer melhor, podiam fazer melhor. A gente fala assim, sim, a gente podia, mas a gente acha melhor fazer o que a gente está fazendo lentamente, sem correr risco, do que fazer um grande voo, um grande salto e poder colocar todo mundo em risco, porque isso não seria a função de uma seguradora. Isso, lógico, tem outras indústrias que ou você está crescendo a taxas de 100% ao ano ou você morre, porque, sei lá, essas coisas. Mas no nosso negócio que a base é ser um porto seguro, que é ser uma coisa sólida, que dá sustentação aos demais, não pode ser um aventureiro. Teve algum momento sei lá, anos 90, anos 80, 2000 e pouco, sei lá, enfim, de transformação, 2008, troque mundial, que vocês tiveram que falar, epa, vamos frear alguma coisa? Imagina, congelamento de preços. O congelamento de preços só funcionava na televisão, porque o bife sumiu da prateleira, o valor subia e a seguradora não podia aumentar o preço que ela cobrava dos seus clientes. Só que a inflação estava fazendo os veículos ficarem mais caros, tudo ficava mais caro e você só podia cobrar o preço fixo do cliente. Por quanto tempo, Bruno? Eu não vou recordar, eu era uma criança, eu estou te contando algo que eu vi, meu testemunho é, você vai ver a história que foi na mesa de jantar essa história. meu pai chegou em casa preocupado que a empresa ia quebrar, porque ela não podia reajustar preços e a inflação ia comer tudo e aí nisso a minha mãe me parece com um filé chateaubriand, minha mãe cozinha super bem, um bifão, um filé mignon gigante, assim, põe na mesa e aí ele olha e fala assim, mas não tem carne, como que você conseguiu esse bife? E ela falou, eu tenho um açougueiro que tem um esquema. Aí ele falou, açougueiro com esquema? Esse plano de congelamento não vai dar certo, vamos continuar a operar. E aí, neste momento, muitas seguradoras pararam de vender seguro de carro, por exemplo. Pararam, porque a conta a gente fazia, falava, a empresa não vai sustentar, vai quebrar. Só que o bife da minha mãe fez com que a Porto Seguro não parasse de operar nesse segmento e foi o ano que a Porto mais cresceu. Foi aí que ela realmente se consolidou como a empresa número um no mercado de automóveis no Brasil. Como viver num mundo desse e fazer planejamentos seguros? eu acho que a gente está num processo de sonhar aqui. A Porto foi eleita consistentemente nos últimos anos, entre a décima quarta, décima quinta, décima sexta, marca mais admirada pelo brasileiro. e quando eu faço uma reflexão que volta à nossa essência, ser cada vez mais um Porto Seguro, para mim, ter oito milhões de clientes, ser uma marca tão reconhecida e ter oito milhões de clientes, parece que tem uma falta de correlação em relação às outras marcas conhecidas. Então, talvez a gente tenha sempre atendido muito clientes que tenham patrimônio, carro, casa, dinheiro no orçamento sobrando para poder comprar um seguro de vida, um seguro de saúde, essas coisas. E eu acho que daqui para frente a Porto tem que cumprir esse papel de ser cada vez mais em Porto Seguro atendendo mais brasileiros. Então, nós estamos revisando todo o portfólio de produtos, colocando o cliente no centro, desenhando soluções que de fato as pessoas precisem a preço justo e que isso fomente um crescimento na nossa base de clientes que eu costumo dizer, eu chamo de sonho de dobrar. Porque eu não acho difícil dobrar, mas com o tempo, você pode dobrar em 20 anos quase como não dobrar. Mas aqui a gente tem uma ambição de ser cada vez mais. Então, nosso plano é olhar para produtos de microseguro, então vamos começar a olhar proteção para celular, produtos de assistência para residência, serviços, então vamos cada vez mais ampliar a nossa vertical de serviços à residência, você não precisa mais comprar um seguro da Porto Seguro para ter o nosso encanador, eletricista atender a sua casa. já pode comprar isso no modelo de assinatura como o Spotify e pronto. Então, temos linhas que vão ficando de custo menor, dessa forma atendendo mais clientes, cada vez mais presentes na internet. Eu acho que vai ser uma nova cara de empresa. Então, eu estou muito otimista com o futuro, mesmo que a gente tenha perdido talvez este ano de planejamento. mas eu sou um eterno otimista, acredito que é uma fase e como todas as fases ruins vai passar. Então, é só ter paciência, lógico, usar máscaras, proteger, seguir as orientações do Estado e daqui a pouco a gente vai ter o que comemorar juntos. Que bom, Bruno. adorei a nossa entrevista. Eu vou fazer aqui uma última pergunta, inclusive, como um gancho para você deixar uma mensagem para o nosso telespectador. Eu quero saber quando é que eu vou poder adquirir um seguro sobre felicidade. Eu acho que a gente ainda fala de saúde, de educação, economia, que são as grandes carências do brasileiro. Eu acho que nós, Sônia, a gente nunca vai ser feliz enquanto a gente olhar para o lado e não ver o mínimo de igualdade, equilíbrio no distanciamento, na parte de distância social que a gente vê diariamente no país. Então, acho que nós vamos ter o seguro-felicidade quando a gente conseguir reduzir essa desigualdade, melhorar as relações de serviço, ter as pessoas atendidas e isso vai nos trazer mais tranquilidade em poder ser feliz, porque hoje é difícil. A minha felicidade não é plena quando eu estou acompanhando pessoas que estão passando por dificuldade. Então, eu acho que aí essa pólice de seguro-felicidade vai ser gratuita na medida que a gente vê essas coisas essa distância social diminuir. E você acha que essa pandemia ajudou? E essa pandemia ajudou as pessoas a cairem a ficha? A cair a ficha dessa gigante desigualdade que existe no mundo? Eu acho que nunca foi tão debatido a história da renda universal, que as empresas e os governos acabarem dando dinheiro para as pessoas porque realmente elas não têm preparo. A gente fala aqui do Brasil do assistencialismo, mas isso é um tema de debate na Europa e nos Estados Unidos da mesma forma, pois a tecnologia está invadindo mais rápido do que as pessoas conseguem se adaptar. Então, é necessário ter alguns ajustes no modelo econômico. O meu pai hoje trabalha desenvolvendo um negócio chamado Instituto Ação pela Paz, que é uma forma de tecnologia para recuperar egressos do sistema prisional para que eles voltem ao mercado de trabalho, porque senão você acaba enxugando o gelo, a pessoa sai da prisão e volta para a prisão 90% das pessoas. Então, é um sistema que simplesmente não funciona. então estamos lá trabalhando, mas não é educação, é sistema prisional, é saúde, tem muita coisa que precisa melhorar e acho que talvez com um pouco de liberalismo real as empresas podem ocupar um pouco mais deste papel e dar uma solução de qualidade. Você lembra como era a telefonia e eu também lembro. Ter um telefone em casa era poupança e aí tem uma privatização, hoje o celular, todos os brasileiros têm acesso ao celular, tem mais celular do que pessoa no Brasil e a qualidade pode não ser perfeita, mas é ok. Então, a gente quer isso para saneamento, a gente quer isso para eletricidade, a gente quer isso para tudo, a gente quer que tudo funcione, a gente merece que tudo funcione. Tem uma universalização, universalização dos recursos acompanhados de uma felicidade. Olha, Bruno, muito obrigada pela sua entrevista. Enfim, espero que o nosso telespectador tenha aprendido tanto quanto eu e te desejo muito boa sorte. Obrigado, Sônia, foi um prazer quando tivemos outra oportunidade de se encontrar e tomar um café. Vai ser um excelente dia para nós. Obrigada, Bruno. Obrigada, Tchau,